Quem vê o comandante Américo Vespucci assim, de fora, percebe que ele é grandioso, mas nem imagina que ele é quase centenário. Esta embarcação foi criada em 1930 e pouco tempo depois já funcionava como navio escola. Nesta viagem são cerca de 250 tripulantes e 150 alunos. A volta ao mundo vai ser longa, com 20 meses de duração, parada em 31 portos e passagem por 28 países. O navio saiu da Itália há três meses. Passou por cidades como Marsella na Europa, Dakar, Senegal na África e Cartagena na Colômbia, já aqui nas Américas. Aqui no Brasil, Fortaleza é a primeira cidade a receber a visita do navio mais bonito do mundo. A outra parada no Brasil vai ser o Rio de Janeiro. Para os cearenses, é uma oportunidade de ver de perto um navio quase centenário. É sempre importante, porque cria um canal de comunicação da cidade com outras cidades, no caso aqui da cidade de Fortaleza com outras cidades italianas. A relação Itália-Brasil é uma relação histórica. O porto de Fortaleza passa a ser um porto reconhecido internacionalmente para receber isso. Você cria todo um ciclo, você atrai turistas, você atrai moradores para conhecer o navio. Então você cria todo um ciclo de prosperidade na cidade, você abre as portas para a cultura, para a cooperação econômica. A vinda do navio também é uma oportunidade de falar das riquezas marinhas e promover um encontro científico entre Itália e Brasil. Estamos fazendo aí uma parceria, o governo do estado, através da Universidade Federal do Ceará, o Alabomar, que amanhã no Palácio vão estar presentes para também uma troca de experiência entre os alunos italianos, com os alunos brasileiros e dizer que nós temos toda essa riqueza mesmo, cultural, intelectual e vai ser um prazer essa troca de experiência. E os italianos têm muito a ganhar com a volta ao mundo e com a paradinha aqui no Ceará. Que o mais bonito do mundo seja como um embaixador itinerante do país no mundo. Então, a parte do feito da terra, um navio aqui no Brasil, no Nordeste, pela primeira vez, depois de 72 anos, é desenvolver eventos culturais, científicos, também em parceria com o Brasil. Música Legenda Adriana Zanotto